Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 50 toneladas de lixo eletrônico foram recolhidas em pouco mais de 30 dias durante a campanha Semeando Oportunidade. O objetivo é conscientizar a população a descartar esse tipo de lixo no lugar correto. Vivemos em um tempo de transição para um mundo mais digital, que a cada dia transforma as indústrias, o nosso cotidiano e a nossa sociedade. E o lixo eletrônico é o mais emblemático subproduto dessa transição. Além do problema ambiental, esse lixo descartado de qualquer maneira é um desperdício de recursos. Para promover o descarte consciente, a Agência Nacional de Águas e a ONG Programando o Futuro desenvolveram a campanha Semeando Oportunidades, na qual os órgãos públicos se uniram para descartar corretamente todo o lixo eletrônico. Em pouco mais de um mês, o resultado é de mais de 50 toneladas de lixo recolhidos para reciclagem. Desde que a gente começou essa campanha, essa ação com a ONG, a ONG já conseguiu arrecadar um milhão e meio em recursos financeiros por conta da separação desse material. Então, tudo aquilo que é descartado e vai chegar e chega para essa ONG aqui em Brasília, ela separa o que ela não serve para ela. Ela devolve para a indústria, monta salas, salas de aulas para os jovens. A gente gera emprego, renda, cidadania para esses jovens e tira um lixo que é altamente contaminante para os nossos rios e o nosso meio ambiente. O lixo eletrônico é um dos mais ricos. Deles são extraídos mais de 60 componentes, como ouro, cobre, vidro, papelão, ferro. A ideia agora é justamente usar os avanços tecnológicos para a reutilização desse material, sem o descarte na natureza, gerando emprego e renda. Além da qualificação, nós temos um programa que estimula as empresas, os órgãos públicos, a contratar essas pessoas, uma vez que eles saem com a qualificação e saem com a experiência. E as estimativas indicam que esse resíduo vai continuar crescendo e deve chegar a quase 53 milhões de toneladas por ano em 2021. Hoje o Brasil já conta com centros de recondicionamento de computadores, os CRCs, espalhados pelo país. A meta do Ministério da Ciência e Tecnologia é abrir novos centros e fazer parcerias com os que já existem e ainda não estão vinculados ao governo federal. O grande desafio que temos é conseguir que a rede consiga atender a todos, fazer o descarte correto e ao mesmo tempo recuperar equipamentos para projetos de inclusão digital no Brasil. Foi lançada hoje em Moscou, na Rússia, a campanha Felizes por Natureza. A publicidade quer incentivar os turistas internacionais que participam da Copa a viajarem ao Brasil. Quer mostrar também o jeito alegre e o estilo de vida do povo brasileiro. A campanha conta com vídeos, painéis e imagens de destinos turísticos do Brasil por toda a capital russa, desde a área de desembarque internacional do aeroporto. A ideia é que a campanha atinja mais de 5 milhões de pessoas em solo russo e mais de 119 milhões no meio digital. A página da campanha na internet, em inglês, espanhol e português, pode ser conferida no endereço que aparece aí na sua tela. Pela primeira vez, o Brasil reconhece duas imigrantes como apátridas, ou seja, que não possuem nacionalidade. As irmãs Marra e Suá de Mamo, que moram no Brasil como refugiadas, são as primeiras a ganhar esse reconhecimento a partir da nova lei de imigração. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, vai assinar o documento em um evento hoje à noite aqui em Brasília, durante a abertura da Semana do Refugiado no Ministério da Justiça. Este é o primeiro passo para que as irmãs, que moram há cerca de 4 anos no Brasil como refugiadas, possam conseguir a naturalização simplificada, um procedimento específico para os apátridas. O reconhecimento de apátrida passou a existir no Brasil a partir da nova lei de imigração, em vigor desde novembro do ano passado. De acordo com o ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, estima-se que existam aproximadamente 10 milhões de pessoas em todo o mundo que não possuem nacionalidade. E por não possuírem uma certidão de nascimento e, consequentemente, outros documentos de identidade, muitas vezes elas são impedidas de ir à escola, consultar um médico, trabalhar, abrir uma conta bancária, comprar uma casa e até de se casar. A NBR vai acompanhar esse evento aqui no Ministério da Justiça e traz mais informações ao longo da programação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e a nossa programação toda ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto